O capítulo 17 de Êxodo descreve a maneira milagrosa pela qual o Senhor proporcionou o líquido vital para o seu povo, água, fazendo fluir água da rocha. Apresenta também o primeiro confronto de guerra que Israel teve em sua peregrinação pelo deserto. Ao chegar a Refidim e ver que não havia água, o povo reclamou novamente e murmurou contra Moisés. As queixas dos israelitas demonstraram falta de fé, pois Deus havia prometido suprir suas necessidades. Eles queriam que o Senhor agisse como eles ditassem, como eles esperavam, em vez de esperar que Ele proporcionasse como havia prometido. Assim, o povo desafiou o Senhor e o povo atacou Moisés com raiva. Deus ordenou que seu servo convocasse os anciãos de Israel e que batesse na rocha com sua vara para tirar água dela. O conflito foi resolvido quando Moisés, seguindo instruções divinas, usou sua vara para fazer fluir água da rocha. Enquanto no episódio anterior, Deus havia provado os israelitas, agora eles provaram a paciência do Senhor com a sua falta de confiança nele. Por causa de suas ações, o lugar foi chamado de Massah e Meribah, briga e prova. Paulo se refere a este incidente em 1 Coríntios capítulo 10, sugerindo que o Cristo preexistente foi quem sustentou o povo com comida e água. Um ataque dos amalequitas levou a uma batalha entre eles e os israelitas. Outra vez, a vara de Deus nas mãos de Moisés desempenhou um papel simbólico ao dar a vitória aos israelitas. Quando a manteve no alto, Josué e o exército israelita foram capazes de derrotar os amalequitas. Certamente Israel deve ter começado a se mover novamente em Refdim, pois Amalek atacou pela retaguarda, usando de um avanço astuto e também traiçoeiro. Os amalequitas não confrontaram Israel porque estavam invadindo seu território, não. Seu plano de se aproveitar dos mais fracos explica por que os israelitas estavam tão furiosos e por que a reação de Deus foi tão dura. A história da vitória sobre Amalek é uma lição objetiva sobre a oração. Enquanto Josué e seu exército lutavam contra o inimigo no vale, Moisés subiu na colina para orar junto com Arão e Ur. Essa oração consiste no gesto simbólico de levantar a vara do Senhor em direção ao céu. O verso 11 diz que acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amalek prevalecia. É claro que Deus podia ter eliminado Amalek sem essa oração e sem a ajuda de nenhum agente humano. Mas Deus escolheu usar os seres humanos para derrotar o inimigo. Se Moisés não houvesse persistido em oração, certamente Amalek teria vencido a guerra. Através dos incidentes que aconteceram logo após sua saída do Egito, Deus mostrou-se mais do que capaz de atender às necessidades de seu povo. E Deus continua hoje também poderosamente capaz de atender à sua necessidade e à minha necessidade. A nossa escolha é confiar nele sempre. Ótimo dia para todos nós.